Bem-vindo, Libra! Obrigado por ouvir sua leitura de 3 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você pode achar difícil articular suas emoções esta manhã, querido Libra, enquanto a lua de câncer enfrenta Mercúrio. Embora sua família e amigos provavelmente percebam que algo está errado, não se sinta culpado por pedir espaço se precisar de tempo para resolver seu coração e mente. As estrelas pedirão que você adote o bem-estar e uma vida saudável à medida que a tarde avança e Luna se alinha com Netuno, então certifique-se de fazer algo de bom para o seu corpo. Cuidado com lutas de poder e golpes de ego no final da noite, quando o Sol de Aquário se enfrentar com o imprevisível Urano. Alguma tarefa inesperada e exigente surgirá hoje, mas não se preocupe. Você lidará com isso muito bem e logo ganhará os elogios de todos. Pode ser um número de convidados visitando sem avisar ou seu chefe entregando uma tarefa para você no último minuto. Qualquer que seja a situação, você será capaz de convocar a sua reserva e enfrentar a tarefa. Quanto mais você se ama, mais os outros o amarão de volta, querida Libra, pois o Sol de Aquário manda um beijo para Kiro. Essas vibrações têm tudo a ver com abraçar a melhor versão de si mesmo, então certifique-se de recitar muitos mantras positivos, expressar sua verdade e agir com o coração aberto. O romance também pode florescer sob esse clima cósmico, embora sentir-se bem consigo mesmo seja a chave para atrair outras pessoas. Você sentirá uma mudança na atmosfera quando Luna fizer sua estreia no Sensível Câncer à tarde, ajudando você a estabelecer limites saudáveis sem excluir outras pessoas. Você e seu pessoal precisam passar mais tempo juntos, e agora é perfeito para diversão discreta. Organize uma pequena reunião antes do final do dia ou jante em algum lugar. Você pode estar se sentindo um pouco nervoso às vezes hoje, querido Libra, com uma quadratura Sol Urano em jogo. Pode ser especialmente o caso de projetos criativos e relacionamentos íntimos com os outros, ou se você não sabe onde está em uma situação ou alguém. Tente permanecer flexível, e evite aderir obstinadamente a métodos antigos, evitando outro estreno, se envolver uma ruptura impulsiva. Procure retirar conscientemente sua energia de situações tensas e liberar o estresse quando possível. Claro, geralmente é aconselhável examinar suas reações se elas surgirem repentinamente. Desmaio. O amor está no hétero hoje, enquanto o Sol e o cometa curador Kiron abrem cada câmara do seu coração. Os portais estão abertos para conversas profundas, permitindo que você cio uma brecha ou se inspire em uma visão cocriada. Agora, a parte difícil, observe onde você está guardando rancor aqui. Você está tentando passivamente estabelecer um limite, Libra. Perdoar será mais fácil quando você definir limites claros e parar de fazer coisas que o deixam desconfortável. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Deixe sua bandeira esquisita voar, Libra. É hora de ter mais confiança em perseguir seus empreendimentos criativos em seu espaço de trabalho, pois o Sol em Aquário quadra Urano em Touro. Você pode se sentir chamado a explorar sua auto-expressão e individualidade por meio de um processo mais criativo no trabalho. Mas você precisará estar seguro de sua capacidade de dedicar seu tempo, energia e recursos aos seus projetos de paixão. Embora possa ser assustador assumir um risco calculado, você pode descobrir que pode haver maior capacitação profissional e financeira do outro lado de assumir esse risco. Com a lua lembrando você de considerar todas as suas perspectivas financeiras, hoje traz a chance de pensar em seu relacionamento pessoal com o dinheiro e nas maneiras pelas quais você pode fazer mudanças, Libra. Este é um ótimo momento para considerar seus planos para o futuro próximo. Você pode ter se sentido um pouco desconfortável ultimamente, mas hoje traz novas oportunidades e novas formas criativas de fazer as coisas. Às vezes, a inspiração pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. Vá com o fluxo e lembre-se de sempre seguir sua intuição, Libra. Não o desviará. Números da sorte. Seus números da sorte para 3 de fevereiro são. 1, 5, 9, 11, 32, 29. Amor diário. Faça o possível para respirar, centrar-se e encontrar algum tempo para a quietude, Libra. Notícias chocantes e terríveis podem chegar como uma debandada descendo uma montanha. O poderoso Sol, que normalmente é tão animado e feliz em sua quinta casa solar de romance, começará a entrar em guerra com o elétrico urano em sua oitava casa solar de intimidade, sexualidade, investimentos e bens. Isso garante que um grande conflito possa estar à espera. Outra maneira pela qual isso pode se manifestar é se você tem um parceiro e está economizando para um grande sonho ao longo da vida, pode descobrir que seu dinheiro está acabando. Seu brilho eterno e você se rende facilmente. Você prefere ser conquistado a tentar conquistar a outra pessoa. E é isso que conforta muito bem o seu parceiro e o fixou permanentemente no coração do seu parceiro. Hoje você será amado por seu parceiro como nunca antes. Pode ser que você tenha uma agenda apertada, ainda assim, seu amado vai esperar por você com muita paciência o dia todo. Eles criarão uma grande sensação de intimidade que conseguirá dominá-lo completamente. No entanto, hoje você também estará muito ativo e não terá dificuldade em tomar iniciativas para trazer um pouco de felicidade ao seu parceiro. Você está procurando um momento perfeito para abordar certos tópicos na frente de seu parceiro. Então compartilhe suas ideias hoje sobre como você quer ir no futuro. Vocês podem até comprar um terreno ou uma casa hoje juntos. No trabalho. O dia indica grande sucesso, principalmente para quem está ligado à educação ou à escrita de alguma forma. Estudantes, investigadores, jornalistas, autores e outros profissionais ligados à educação vão ter um dia muito bom. O dia também é propício para investir em planos de longo prazo. Você vai sentar, relaxar e colher os frutos dos esforços que tem feito em sua vida profissional. Você está em contato com sua vocação. Isso é algo para se perguntar hoje, pois a lua está em câncer e na sua décima casa da carreira. Muitas vezes as pessoas passam a vida trabalhando sem pensar em um trabalho que não as satisfaz, que não dá a alma a sensação de que está exatamente onde deveria estar. Se essa é a sua situação atual, o que você pode fazer para mudar isso? Mesmo que você não consiga transformar sua vocação em seu trabalho diário, pratique persegui-la como um hobby paralelo. O que quer que você se dedique, eventualmente florescerá e se tornará sua realidade, mesmo que não pareça exatamente com o que você deseja. Saúde. Você precisa perceber que uma boa saúde é a chave para a felicidade e você não poderá desfrutar de nada se continuar a se entregar a hábitos prejudiciais à sua saúde. Hoje é bastante adequado para adotar essas mudanças que podem ajudá-lo a levar um estilo de vida melhor e mais saudável. Faça uma promessa de desistir de seus vícios prejudiciais hoje. Este é o momento de reunir qualquer energia que você possa ter perdido nos últimos meses, gêmeos. Recupere o sono para ajudar a redefinir os ritmos naturais do seu corpo. Dar a si mesmo uma chance de descansar tornará mais fácil para você se concentrar no trabalho duro e na responsabilidade no futuro. A pirita é um cristal protetor com o qual você se beneficiará ao trabalhar hoje. Passar um tempo perto da pirita garantirá que você não absorva energia negativa das pessoas ao seu redor. Quinoa é um grão popular que é rico em nutrientes como fibras e magnésio. Faça uma tigela de Buda com quinoa, abacate, pepino, grão de bico e molho de tahine para a saúde e energia hoje, gêmeos. Família e amigos. Você vai descobrir uma nova dimensão em seu relacionamento. O comportamento de seu parceiro tem sido bastante intrigante ultimamente, mas hoje as explicações estarão disponíveis. Mas cabe a você decidir o que fazer com essas informações. É aconselhável pensar muito e profundamente antes de tomar qualquer ação. Pessoas solteiras devem proceder com cautela com uma nova pessoa. Este é um dia realmente fabuloso para se divertir com alguém especial, então não perca esta oportunidade porque seria uma pena. Sim, pode muito bem ser um dia de trabalho, mas, francamente, se você pode se safar jogando o que, eu diria que vá em frente. A intuitiva lua está se movendo por gêmeos e sua aventureira nona casa e ao longo do dia ela formará ângulos harmoniosos para quase metade do sistema solar nos céus acima. Você normalmente está tão abotoado e organizado, mas agora os planetas realmente querem que você mergulhe em algo mais emocionante do que o normal, e você tem Saturno em seu setor de romance querendo que você capitalize essa sensualidade cósmica. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.